Joel, vida e história. Em 1936, na pacata cidade de Quaraí, nascia Joel Romagueira Coimbra Saldanha, um homem nada pacato. Ainda adolescente, construiu rádios galenas, projetores e as invencionices estavam só começando. Fã de histórias em quadrinhos, o pequeno Joel também desenhava suas próprias HQs com tinta nanquim. Alguns anos e muitos desenhos depois, Joel começou a trabalhar como desenhista e, a partir dos anos 60, a se aventurar no desenho animado. Joel faleceu em 2018. Mas seu legado, suas obras, seguem vivas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL